Sabe o que tem atrás deste pano vermelho, sabe? Nada, mas terá. Olé! Olé! Olé, chifrudo! Olé, chifrudo! Frudo! Frudo! Que que é, rapaz? Você não conhece, rapaz? Você é louco da cabeça? Eu sou toureiro, meu amigo. Você é toureiro? Cadê o chifre na cabeça? O chifre tá da sua, não tá na minha, rapaz. Eu tô treinando pra ser toureiro, pra ganhar uma grana, entendeu como é que é? E como por aqui não tem touro, então o primeiro chifrudo que eu vi foi você, que touro tem chifre, né, meu? Você tem um chifre na cabeça? Vem cá, vem cá. Fica certo. Dá licença, dá licença. Vem cá um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho, por favor. Ó, ó meu chifrudo. Olé, chifrudo! Olé! Olé, chifrudo! Chifrudo! Olé! 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 Olé, olé! Olé, 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 chifrudo! Vem, chifrudo! Vem, chifrudo! Pô, calma aí. Olé, chifrudo! Olé, chifrudo! Olé! Olé, chifrudo! Olé, chifrudo! Vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu te explicar. Desculpa aí, amigo. O que você quer? É que eu tô treinando pra ser toureiro. Dá uma olhada aqui. Eu vou pra Espanha, entendeu? Pra eles jogarem lá de fora, lá. E como aqui não tem touro aqui pra eu fazer na prática, eu tô pegando o chifrudo que passa por aqui e você põe um. Olé, chifrudo! Vem, chifrudo! Vem, chifrudo! Vem, chifrudo! Vem, chifrudo!